Hoje, 25 de março, nós estamos aqui e eu vou mostrar aqui a régua pra vocês, a barragem do Kixaramubim, Ceará. Ela está na régua 98 e olha aqui o centímetro 16. A barragem do Kixaramubim, Ceará. Muita água, graças a Deus, na barragem. E a gente só tem que agradecer mesmo a Deus, né? Olha aqui. Gente, vocês que não foram inscritos no canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas. Tá lindo e de verdade aqui, ó. Barragem de Kixaramubim, Ceará. Olha ali. Mano, tá bom. Tchau, tchau. Tchau.